Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é dia... Oba, viramos o mês. Hoje é dia 1º de julho de 2020, quarta-feira. Bom, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Brincadeira, perdão, História em Cena, nossa amiga aqui, cor de rosa. Hoje nós vamos falar sobre a Chapeuzinho Vermelho. Bom, a Pro pediu para o papai, para a mamãe ou adulto que auxilia vocês separar algum recipiente que a gente possa fingir de cesta. A Pro vai mostrar algumas imagens para vocês e vocês vão colocar a quantidade de coisas dentro dessa cesta. Bom, dentro dessa cesta vocês vão colocar algo específico. Nós vamos colocar pães. A Pro vai mostrar as imagens para vocês e nessas imagens vai estar a quantidade de pães que vocês vão colocar. Ah, Pro, mas a gente vai colocar pão de verdade? Não! A Pro pediu para o papai e para a mamãe separar papéis para vocês. Vocês vão cortar, rasgar o papel e fazer uma bolinha. Pode ser uma bolinha grande, pode ser uma bolinha pequena. Vamos fazer uma bolinha de papel. E vocês vão colocar dentro dessa cesta a quantidade de pães que a Pro for mostrando, tá bom? Essa bolinha vai representar os nossos pãezinhos, tá bom? Vamos começar? Quantos pãezinhos estão aparecendo aqui? Isso mesmo! Coloque a quantidade de pãezinhos dentro da nossa cesta. E agora, quantos pãezinhos estão aparecendo aqui? Muito bem! Agora, coloque essa quantidade de pãozinho dentro da nossa cesta. E agora, quantos pãezinhos estão aparecendo aqui? Isso mesmo! Coloque a quantidade de pãezinhos dentro da nossa cesta. Agora, nós vamos tirar os pãezinhos de dentro da cesta. E vamos ver quantos pãezinhos nós colocamos ao todo. Vamos contar comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem! Ao todo, colocamos seis pães dentro da nossa cesta. Dentro da cesta da Chapeuzinho Vermelho. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijos! Até a próxima!